Fala galera, aqui é o Dictomy, o mestre do combate, trazendo dois lutadores de Karatê de contato, metendo porrada, é isso aí, olha o lugar que eles vão se enfrentar, tá bom? Temos aí a Inglaterra versus a França, tá bom? Dois lutadores, tá bom? Caraca, parece o Coliseu, meu mano! Temos aí o francês, e aí, quem vocês acham aí que vai ganhar? A França ou a Inglaterra? Rapaz, isso aí me lembra o Grande Dragão Branco, cara, esse tipo de combate aí, olha o tatame, aí começou, vamos ver agora, vamos ver se o pau quebra, porque contato, cara, contato é por nocaute, vamos ver! Pra quem não conhece, esse aí é o Kyokushin, tá bom? Estilo de Karatê Kyokushin, tá bom? Ih, tá valendo tudo aí, meu filho, só não vale chão, né? O chão ele separa. Vamos lá! Gostinho de combate em pé, é isso aí, eu gosto assim, cara. Olha a trocação forte dos dois, tá? Um estudando o outro no início, mas já tiveram uns ataques aí, de socos e chutes na coxa, né? Ui! Nossa, se entra aquele cruzado, hein? E aí, separou. É, cara, é um estilo aí, ó, que é duro, cara, é um estilo duro, tá? Aguenta levar pancada. Opa, opa, opa! Vai separar, vai sair, não pode chão aí, né? Eu acho que são poucos segundos, no chão, no máximo 5 segundos ali no chão e tem que separar, caso não tenha finalizado. Chute, não muito contundente, né? O Mosh Gheri. Opa! Tô achando que a França vai ganhar. Ih, o que aconteceu aí? Hum, cara! Adivinha o que que foi? O cara quebrou a perna, cara. O cara quebrou a perna. Cadê o replay? Nossa, mãe, cara. O cara quebrou a perna. A canela, né? Deve ter batido no joelho. Vamos ver o replay. É, cara, foi a canela. Foi a tíbia. É o osso, né? Tem o tíbio, que é na frente. E a fíbula, um pouquinho mais atrás. Vamos ver? Câmera de cima. Ai, ai! Foi! Mas tô achando que foi canela com canela. E a canela do cara ali da França não aguentou. É, cara, vitória pro cara da Inglaterra, meu irmão. Olha que lugar bonito, cara. É bonito, tá? Parece um coliseu mesmo, cara. Gostei. Então, galera, este foi o combate entre os dois lutadores, tá? De Karate, Tio Koshin. Vocês viram que o pau come, né? Se vocês quiserem mais lutas como esta aqui, deixa aqui nos comentários, que eu trago mais. Tem umas bem pesadas, tá? Se você gostar, é só falar aqui. Se quiser outro de estilo contra estilo, que eu já tô trazendo aqui no canal, vocês gostam mais desse quadro, comenta aqui quem você quer que se enfrenta, que eu vou trazer pra vocês, tá bom? Se vocês gostaram do vídeo, né? Do combate, do Karate de Contato, que eu gostei, já deixa um like, se inscreve no canal, tá bom? O meu Instagram é esse aqui, que tá passando aqui embaixo. DiegoTomiTT, me siga lá no Instagram e venha fazer parte da Família Mestre do Combate, tá ok? Eu vou ficando por aqui e eu espero que vocês tenham bons treinos semana que vem em vídeo aula, tá? Forte abraço. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.